Na decisão pelo Paulista Sub-15, o Botafogo sai na frente com este belo gol de cabeça do zagueiro João Vitor aos 3 minutos jogados do primeiro tempo. Botafogo, portanto, saindo na frente contra a equipe do Amparo. Mas a festa foi quebrada logo aos 22 minutos ainda do primeiro tempo, com o atacante Igor, que bateu no cantinho, não dando chance para o goleiro do Botafogo. Na sequência, o Pantera reclama de pênalti neste lance. O atacante botafoguense é tocado na área e o árbitro não marca nada. No segundo tempo, o Botafogo chega ao segundo gol com Gabriel Messias. Após confusão na área da equipe do Amparo, Gabriel coloca mais uma vez o Pantera em vantagem. O goleiro cortou mal o lance e depois o Gabriel Messias mandou a bola para o fundo das redes da equipe do Amparo. Botafogo 2, Amparo 1. A grande festa dos jogadores no banco e também, claro, dentro de campo. Mas a festa novamente durou pouco. De cabeça, Diego aos 16 minutos, mais uma vez empata a partida para os visitantes. Diego de cabeça, após cobrança de escanteio, fazendo 2x2 na partida do Botafogo contra a equipe do Amparo. O golpe final foi dado aos 23 minutos. Mais uma bombeada da zaga do Pantera e Igor ficou com a bola de perna esquerda, mandou para o fundo das redes, fazendo assim o gol que eliminou o Botafogo na segunda fase do Paulista Sub-15. Mais uma vez, o Tricolor não consegue afastar e Igor dá números finais ao jogo Amparo 3, Botafogo 2.